Está com uma deméciazinha e fomos buscar aqui uma curandeira para tratar da menina com umas mesinhas que lá na aldeia têm servido para curar muita gente. Houve um senhor que teve morro três dias e então com as mesinhas consigo recuperá-la. Toma, toma este, toma este, toma este. Sérgio, vai aí. Estão aqui nas novas. Então qual é o mal da menina? A menina, esta menina, tem o bucho tombado, diz aqui a curandeira. E então vai tratar do bucho. Alguém que vá dizer ou toma para desviar a rota? Há de vir aí. Então ela caiu, virou o bucho. O bucho? Lá trai-se, não virou, o coitadinho. Ah, não, tudo helpas ter tomado. Ela, se calhar, não vai se espetar. Entende? O que é? Tem tudo isso. Se tu comes com nenhum animal, olha, não. Ela não vai se espetar. Não, não. Não. Que sorriso! Que sorriso! Que sorriso! Mas elas não podem saltar muito, coitadas! Nossa senhora dona Sara é pretensa! Agora tens que andar com a folha de pôr uma semana! Já está melhorzinha! Até ficar na segunda! Não pode saltar muito! As bolas na sexta posição! Ei, eu quero tudo ir logo! A pessoa está mal olhada! Que diferente! Eu quero joentado! Aqui está o mal olhar para coisa também! Eu tenho de tentar outra vez! Tem que ser a chegamento novo! É isso, é? Ela tem o mal olhar. Não tinha o mal olhar! Olha, já foi bastante! A gente está o mal olhar! Nossa senhora da Tareia é pretensa! É o que tenho que fazer cada vez que pode andar na casa, mulher! Tu? Tu cala, porque eu vou-me a ti e fico toda negra. Agarre-me, 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 se acha foda. Então vai lá na minha casa para as vezes o que acontece. O que é que tu vais fazer? O que é que tu vais fazer?